Hum, tem uma bomba no ar. O ator Léo Rosa, que faleceu essa semana, aos 37 anos, trabalhou na Globo, na Record, deixou um escândalo no ar. O ator teria sofrido abuso sexual enquanto trabalhava no canal do Bispo. E ainda, o ator diz que teve problemas com pagamentos. Quer saber tudo, mas tudo mesmo? Cult, comenta, compartilha. Bloco social, começando. Oi, gente, tem escândalo no ar. Bom, essa semana, muita gente lamentou no Brasil a morte do ator da Record, da Globo, Léo Rosa, aos 37 anos, após complicações de um câncer nos testículos. Léo, ultimamente, estava super animado com o tratamento, quimioterapia, terapia natural. Ele, que voltou a fazer químio, fez também uma vaquinha para conseguir dinheiro para o tratamento. Mas como assim? Ele atuou em cerca de sete novelas da Record, atuou em Amor de Mãe na Globo, não tinha dinheiro para pagar esse tratamento? Vamos lá. Léo tinha dado uma entrevista para Antônia Fontenelle falando sobre não pretender voltar a atuar na Record. Segundo Léo, passei por uma situação na Record de abuso sexual e, por esse motivo, não piso mais o pé lá. Isso vai ser dito. Estou escrevendo uma história que falará sobre coisas que passaram sobre minha vida. Ele explicou que não processou a emissora, mas também teve dificuldades para receber pagamentos de reprises de novelas que ele fez por lá. Segundo Léo, nunca processei. Muitos colegas entraram com o processo trabalhista, mas eu não tenho desejo de trabalhar mais na Record. Estou pleiteando para que a Record seja honesta com meus direitos conexos. Em outras empresas, chega logo uma comunicação dizendo que determinado produto foi vendido e você vai recebê-lo o valor referente a essa resibição. Na Record, é uma novela para você receber e outra coisa é seu direito. Na Record, Léo atuou em Vidas Opostas, Amor e Intrigas, Promessas de Amor, Rei Davi, Balacubaco, Milagres de Jesus e Escrava Mãe. Seu último trabalho tinha sido na Globo em Amor de Mãe. Mas e aí ficou essa dúvida no ar. Que abuso sexual foi esse que Léo Rosa sofreu na Record? Com um ator, com um diretor, com alguém da emissora? Todo mundo quer saber. Bloco Social.